Fala, meus amigos do DP! Pessoal, eu estava esperando muito esse caso prático para poder gravar esse tutorial aqui para vocês, que é naquela situação dos empregados, que é primeiro emprego, aonde eles estão sendo contratados agora a partir da entrada do FGTS digital, e não existe mais a necessidade de você que trabalha no departamento pessoal, no RH, solicitar o número de PIS do trabalhador. Só que eu estava curioso para saber como é que a Caixa ia fazer isso, porque, apesar de não é social não ter número de PIS, num FGTS digital não ter número de PIS, internamente a Caixa ia fazer a geração dessa inscrição. Apareceu um caso prático aqui de uma pessoa que tinha feito a admissão de primeiro emprego e queria fazer a consulta do extrato para verificar se os depósitos estavam caindo corretamente na conta do trabalhador, e eu aproveitei aqui para fazer esse procedimento com a colega e gravar esse tutorial para vocês aqui, tá bom? Então fica comigo até o final. Fala, AP Conectado, aqui é o Solucionário Pimentel, seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal, já dei uma prévia ali para vocês no nosso tutorial aqui, né, que era aquele caso que realmente eu estava com curiosidade para saber como é que ia ficar para as novas admissões de primeiro emprego a partir do FGTS digital, aonde a empresa não era mais obrigada a pedir PIS ou cadastrar PIS para o empregado, como é que a Caixa ia tratar se realmente ia dar certo, eles iam gerar o número de PIS internamente, e eu estou com um caso prático aqui que aparentemente deu tudo certo, tá? A empresa fez a admissão, fez os depósitos, a Caixa criou a conta ali para esse empregado, o primeiro emprego gerou também uma inscrição para ele, eu quero compartilhar aqui com vocês nesse tutorial, mas antes você já sabe, tá? Se não está inscrito no canal, clica aí no botão de se inscrever, a tua inscrição após geração de conteúdo, convida a galera de IDP aí para se inscrever e já deixa o like no vídeo. Muito bem, vamos lá então, para você que tem um empregado que é primeiro emprego, eu recomendo você acessar ali o FGTS digital, tá? Aí você vai aonde? Você vai lá no menu consulta do empregador, só para verificar se já tem algum tipo de depósito pago individualizado para o trabalhador, tá? Então vamos lá, vamos pesquisar lá, consulta do empregador, consulta de vínculo, aí você localiza ali o trabalhador que você está querendo fazer a consulta, certo? No caso ele está aqui, deixa eu verificar se tem pagamento realmente para ele pago individualizado, vamos aqui em detalhar. Pronto, aqui já dá para verificar que tem realmente ali pagamentos para ele, ó, pago, e está individualizado e está regular, tá? Esse aqui que está pendente é porque ainda vai vencer esse mês, mas já tem pagamento ali da competência 5 e da competência 6. Feito isso, o que você vai fazer? Você vai lá no conectividade, menu empregador, lá onde você faz a consulta dos status, para poder fazer a consulta, é isso que a gente vai fazer agora, tá bom? Eu já estou aqui com a tela do conectividade aberta, eu vou pesquisar ali, é, status do trabalhador, seleciono a base da conta, se tiver mais de uma base, pesquisas em todas as bases, certo? E aqui como não tem número de PID, você vai fazer a consulta pelo nome, lembra de tirar as preposições do nome de dar, se tiver você tira, tá bom? Aqui tem um dia, eu vou tirar, e aí só é em continuar, ok? E aí nesse caso aqui, está aqui o depósito, foi feito corretamente na conta do trabalhador, e dá para ver aqui que a caixa gerou uma inscrição de PIS para ele ali, tá? Esse aqui, como eu falei, é um caso de primeiro emprego, realmente estava curioso para saber se ia dar certo ou não ia, e realmente deu certo, se você tem um caso parecido, faz o teste aí, e na hora de fazer a consulta, faz a consulta pelo nome, depois diz aqui nos comentários se você conseguiu ou não localizar a conta, tá? Pessoal, espero que esse conto tenha te ajudado, não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativar a notificação, deixar seu like, se vê na próxima, tchau, tchau! E aí